Será que quem teme a Deus pode sentir inveja? É verdade que a inveja causa danos à saúde de quem alimenta? A verdade é que a inveja pode ser definida como um desgosto, como um pesar pela felicidade de outra pessoa, uma vontade incontrolável de ser essa pessoa, é ter o que ela tem, é fazer o que ela faz. De acordo com o autor do Salmo 73, ele revela que a inveja produz pelo menos quatro problemas a quem alimenta, um, um coração amargurado, dois, doenças emocionais, três, um estado de ignorância, e quatro, um declínio espiritual. Além disso, meu amigo, a inveja causa perturbações emocionais, doenças orgânicas, muitas vezes, porque a pessoa que é dominada por este sentimento negativo de inveja costuma descarregar uma grande quantidade de adrenalina, de cortisona no sangue, muitas vezes engrossando, aumentando a atividade do coração, muitas vezes até riscos de doenças de coração. Isso, muitas vezes, resulta em vários problemas de coração, cardiovasculares, a inveja. A inveja também provoca uma sobrecarga emocional, a qual pode levar uma pessoa a sofrer, muitas vezes, transtornos de ansiedade, muitas vezes e baixa imunidade, doenças, muitas vezes, como asma, como úlcera, como uma artrite, como uma reumatoide, por exemplo. Todos nós, em algum momento da vida, por admirar alguém, por desejar as bênçãos semelhantes, já sentiu uma pontinha de inveja? O problema é quando a inveja faz ninho do coração de alguém e passa de estar a nossa forma dele, de pensar, de relacionar-se consigo mesmo, com os outros. Compaixão excessiva com o outro costuma levar o invejoso a ter, muitas vezes, uma baixa autoestima, amargura, ressentimento, pesar pelo bem alheio. Isso, normalmente, é expresso quando ele ridiculariza, fala mal de outro, denegrina a sua imagem, inveja. O autor do Salmo 73 confessa que teve o seu entendimento embrutecido pela raiva, pela amargura. Isso quase o levou a se afastar de Deus e a derrota espiritual. Faltou pouco para ele se desviar dos caminhos do Senhor e dar lugar ao mal. Isso só não ocorreu porque Deus o sustentou então ele se aproximou do Senhor e foi restaurado à comunhão. Quando o salmista Azaf percebeu que estava sendo influenciado por algo que o levaria à derrota, a uma vida infeliz, ele deu três passos decisivos para vencer a inveja. Ele controlou seus impulsos Ele fez uma análise introspectiva para entender a situação em que estava envolvido. Entrou no templo para buscar ao Senhor. Então o Senhor guiou-o com o seu conselho permitiu-lhe compreender o final dos ímpios. Valorize os dons, os talentos que Deus te deu. Seja grato pelo modo como Ele lhe fez pela missão pela missão que a você confiou. não tenha o seu conselho. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores ante-se no temor do Senhor todo dia. Provérbios 23, 17 Submeta-se a Deus em amor. Obedeça a sua palavra. Adore não só pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E o que Ele é, irmão Júlio? Ele é rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o criador de todas as coisas. É o salvador da humanidade. Com certeza Ele não te deixará faltar nada se você permanecer fiel a Ele. Que nós possamos guardar esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.